12 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado e comprou o seu agora impresso de hoje, fica atento porque a gente vai fazer o sorteio do Semanas Premiadas, é o 16º sorteio, a gente sorteou na sexta-feira o 15º valendo mil reais e disse que tinha que ser até a hora do sorteio de hoje para poder a pessoa receber, ninguém veio buscar, a gente vai sortear hoje mil e cem reais, presta atenção que tem gente que está dormindo em casa e não está prestando atenção no jornal, não está conferindo o jornal, olha gente, o resultado dos sorteios está todos os dias no Agora Impresso, além do portal, então fica esperto aí, vai buscar o jornal, vai vir buscar esses mil e cem reais, começou o sorteio agora valendo mil e cem reais o nosso Agora Impresso, atenção, Semanas Premiadas, primeiro número é o número 8, 08, ou melhor, 08, atenção, lá vem mais um número, lá vem mais um número, vou pegar mais um número aqui, número 5, 08, 5, atenção, atenção você que comprou o seu jornal Cruz e os Dedos, são mil e cem reais, minha gente, o que está acontecendo que esse povo não vem buscar? 5 de novo, 5 de novo, atenção, mais um número, mais um número, atenção você que está aí do outro lado, número 2, número 2 valendo mil e cem reais. 16º sorteio, a combinação de semanas premiadas de hoje valendo mil e cem, é 08, 5, 5 de novo e o número 2, você tem até o horário do sorteio de amanhã para vir buscar mil e cem reais, porque senão vai acumular de novo e amanhã vai valendo mil e duzentos reais, são 12 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto porque você tem que participar e principalmente conferir o resultado do sorteio, confira o resultado do sorteio no Agora Impresso e no Portal em Tempo. mil e cem reais, minha gente, cadê esse pessoal, hein? Vamos lá, né? Olha só você que está aí do outro lado, final do, final, agora semana que vem já vai valendo 80, 30 mil reais e mais uma moto e sabe onde é que vai ser o resultado das últimas semanas premiadas valendo uma moto e 30 mil reais? E está chegando a hora da primeira edição do ano do Agora É Festa. É dia 2 de abril na Avenida Itaúba com muitos shows e muita música para sacudir todas as gerações. São 5 horas de festa. Marque essa data, dia 2 de abril das 19 horas até meia-noite na Avenida Itaúba. Avisa a família e os amigos para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora É Festa. Realização Programa Agora e do Jornal Agora. Pergunta o que eu ia fazer com mil e cem reais, Walter Frota. Uma rapaz. Eu posso adivinhar? Vai, adivinha aí. Você ia pegar um ajato e ia para o terra do chão. Dá para fazer tudo isso. Dá para levar meu caboclo comigo, Rolson Teixeira? Dá mesmo, né? Dá mesmo para levar meu caboclo. Mil e cem reais e no próximo Agora É Festa, que já é dia 2 agora, gente. Próximo sábado, 5 horas de muita diversão, além, é claro, do último sorteio do Semanas Premiadas, que vai acontecer lá na Avenida Itaúba, na Zona Leste. E eu estou ansiosão, hein, Márcia? Está ansioso? Estou ansiosão, porque eu sempre acompanhei o Agora É Festa pela TV, né? É, o colega que já foram lá no ano passado. E agora você está no palco, olha só que coisa legal. Junto com o Moá. Pois é, vai ser legal interagir com o povão lá da Zona Leste. Muito só. As pessoas que acompanham o programa. Está aí, esse presentão aí do programa agora, para você aí de casa, para você participar junto conosco. Vai ter música, vai ter sorteio também, né, Márcia? Vai ter muita coisa legal no Agora É Festa. E olha, você que tem do outro lado, já está se perguntando, mas cadê as atrações? São cinco horas de muita música e as atrações que vão tocar lá no Agora É Festa também vão tocar aqui no programa da comunidade. A gente vai mostrar para você um pouquinho do que vai acontecer lá na Avenida Itaúba, que são cinco horas de muita música, muita alegria e, claro, com o resultado final do Semanas Premiadas. Agora, não é possível que acumule até lá, mas se acumular, o cara que vai levar o último sorteio vai levar mais do que 30 mil reais, porque no dia são 30 mil reais e mais uma moto. Para quem compra o jornal todos os dias, já pensou? E esse sorteio é para você que é fiel ao Agora. Você que compra todos os dias o seu Agora Impresso, você que está sempre antenado aqui no programa da comunidade, você que é nosso telespectador, nosso leitor e nosso espectador lá na Avenida Itaúba e que sempre comparece ao nosso Agora É Festa. Pois é, e olha, cinco horas de evento, cinco horas de shows, acabou que tem que passar o sebo de Holanda na canela e aguentar o nó, arrochar o nó, como é que dizem lá. Arrochar o Giovanni. Olha só, minha gente, amanhã também, hoje são 12 horas e 38 minutos, amanhã a gente também vai trazer como foi o namoro da Auxiliadora Castro e do Giovanni. Eram dois pretendentes, o Cleberson e o Giovanni. Na sexta-feira, a Auxiliadora escolheu o Giovanni e eles foram para um encontro e a gente vai mostrar para você como é que foi esse encontro amanhã, espero que dê tudo certo. Os dois eram pessoas maravilhosas, eu conheci os dois, conversei com os dois. O Giovanni, eu achei engraçado para o Giovanni. Giovanni, por que você escolheu a Auxiliadora? Por que você acha que a Auxiliadora pode ser seu par ideal? Ele disse, porque eu vi lá que ela malha, ela se cuida. Ela se cuida. Agora, Márcia, o que será que aconteceu nesse encontro aí? Ui, eu estou esperando isso. Eu estou ansioso. Amanhã a gente vai saber, Walter, para você que está aí do outro lado, uma boa tarde. Tchau, gente, a gente vai terminando esse clima de romance. Boa tarde, Walter. Boa tarde, até amanhã. Tchau, Márcia. Boa tarde, tchau, 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 tchau.